E a gente acha que depois que a bebê nasce, a barriga vai sair, mas fica bem inchadinho, olha isso. Olha, olha só o tamanho, parece que eu ainda tô grávida. Thaís Reulão mostrou ali seu corpo no pós-parto, a Luísa nasceu, como vocês sabem, tem vídeo aqui no canal que eu mostrei ali o rostinho da Luísa, né? E a Thaís, ela mostrou ali como está o seu corpinho, ela até comentou que parece que ainda está gravidinha. Mas é super normal, né gente? A Thaís, ela botou uma barriga linda, uma barriga grande e ela teve cesárea. Então, segundo algumas pessoas, um parto cesárea demora bem mais a recuperação, a barriga fica muito mais inchada do que um parto normal, né? Mas eu vou colocar aqui pra vocês agora o vídeo aí que ela botou mostrando a barriguinha dela. E a gente acha que depois que a bebê nasce, a barriga vai sair, mas fica bem inchadinha, olha isso. Olha, olha só o tamanho. Parece que eu ainda tô grávida. Bem inchadinha, bem dolorida. Nossa, mas já já o corpo volta. Esperar os órgãos voltarem pro lugar não é fácil. É, que maravilha. Vou dar zero trabalho pra mamãe, zero trabalho. Ai, meu brinho. Bom dia. Luísa tá aqui grudada. Dormiu bem essa noite, bem tranquilinha. Mamou bastante. Tá aqui. Diz esse amiguinho mamãe. Mami dorme, mami dorme. Linda. Olha só que picheja. Olha aí que massa. Gi, traz a serrinha. Porque fica bem a mãozinha dela. Você pode até usar só. Luísa tá ali, falando, falando, falando. E a vovó tá aqui. Agora eu vou jantar. Daqui a pouquinho o João volta. Ele foi comer. Tão linda que as pessoas estão pensando que você é um bebê reborn. Gente, a Luísa veio cabeluda com o próprio mega hair. Olha que linda. Dormindo tranquilamente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.